Ele foi encontrado passando mal lá no setor Vila Nova, ele foi levado para o Hugo, onde ele ficou internado e aí como ele não lembrava mais nada depois desse tratamento aí, por causa do acidente vascular cerebral que ele teve, aí encaminharam ele lá para o tio Teobaldo, como lá não tem onde dormir, ele foi encaminhado para cá onde estamos, no setor centro-oeste, aqui em Goiânia, e ele precisa encontrar a família dele, é um homem que a gente vê que é bem cuidado, né? Mas, o senhor lembra de alguma coisa assim? Não lembro nada. Nada, mas o nome do senhor é? Não é Pomo Senna. Isso aí, o senhor lembra. Conta para a gente, chegou para você, ele parece que está bem agora, ele tenta buscar na memória, lembra alguns flashes, algumas coisas? Eu cheguei na associação do tio Teobaldo e ele se encontrava lá, e o tio Teobaldo é muito preocupado, é um parceiro nosso aqui, e ele falou, eu preciso encontrar um lugar, só que nas outras instituições não aceita sem documentação e nem tendo o benefício de aposentadoria, né? Aí eu falei, não, então eu vou ficar com ele até a gente organizar a vida dele e encontrar a documentação. Aí o que trouxe para a gente foi o seguinte, ele foi encontrado, né? Foi levado para o hospital e já estava há 28 dias no Hugo sem ter nenhum parente, nem assistente social do Hugo encontrou nenhum parente. Ninguém procurou a polícia? Não, e o que foi repassado, o que ele consegue passar é que ele estava sendo torturado, estava machucado, encontraram ele também machucado, e esse AVC que deu nele, essa paralisia do lado direito, foi decorrente de espancamento. E aí, no caso, isso foi na rua ou seria dentro de casa? A gente não sabe, o que sabe é que ele começa a falar aos pouquinhos, igual ele começou a falar agora, que é onde ele estava, estava torturando. Aí, hoje mesmo, ontem, ele começou a falar que ele não queria ir embora, que ele está bem aqui e que machucavam ele. Tenho certeza que o telespectador da Record TV Goiás sabe quem é esse homem. Então, se você é da família ou se ele era um homem que morava sozinho, se você é vizinho dele, se você sabe quem é ele, porque é um homem já de idade, ele já viveu por aqui, não importa onde você conhece ele, a pessoa tem que ligar para onde agora? Ele pode estar ligando para mim, no 981 105025.